Eu vim por esse caminho aqui Essa aqui É a igreja de São Bartolomeu Deixa eu ver como é a frente dela que eu não vi ainda A minha tia falou que tinha Tem festa aqui Muito simples Do lado de cá Aquela estrada ali em baixo Isso ai falou que tinha um cobaço igualado Do lado de cá Nazaré E o atlante Deixa eu subir ali em cima